Fala pessoal, beleza? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui as duas plataformas que eu tô utilizando aqui pra vender lá na gringa, como o pessoal fala, né? Fazer reviews aí da gringa. E eu vou mostrar pra vocês também como é que eu faço pra escolher esses produtos, né? Como é que eu tomo a decisão se eu vou fazer um vídeo pra aquele produto ou não, tá? Então eu vou ver se... É dois fatores básicos que eu vejo aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês dois fatores básicos que eu dava em conta, não fico estudando muito o produto não, porque tá em inglês, inclusive, né? Eu não entendo muito de inglês. Eu dava dois fatores básicos e é isso que eu vou te mostrar agora aqui. E aí, se esses dois fatores aí bater alguma coisa, eu já vou lá e faço o vídeo rapidinho, tá? Se você não assistiu o meu vídeo, onde eu mostro como fazer um vídeo, tá? De review pra esses produtos aí em inglês, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e vou deixar também na tela final, tá? No final do vídeo vai aparecer esse vídeo aí pra você ver como fazer vídeo review para produtos da gringa, né? Review da gringa, esse tipo de coisa aí que o pessoal tá falando bastante. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Teve uma pessoa que perguntou pra mim se eu tinha criado um canal do zero pra poder promover esses produtos. Eu não criei um canal do zero, tá? Eu peguei um canal meu que tava em português e eu comecei a divulgar esses produtos lá em inglês. E aí, tem que ficar bem claro assim, ó. Eu não fiz vendas ainda, já tem agora... Cara, tá completando agora uma semana, dez dias mais ou menos que eu comecei a promover, né? Não fiz tantos reviews ainda por conta do tempo, né? Então eu devo ter feito uns oito nesse tempo aqui. Quase dois por dia eu tô fazendo, né? Um, dois por dia. Ainda tô aprendendo bastante ainda, então eu tô compartilhando aqui em tempo real que eu tô fazendo. E por que que eu não fiz vendas ainda aqui, eu acredito? Primeiro que o canal era em português, né? E eu comecei a divulgar lá. Então até o YouTube entender que aquele canal tem algumas coisas em inglês, né? Então, é... Ele vai... Acho que demora um pouco pra poder começar a sugerir esses vídeos. Né? Mas eu já consegui posicionar pra alguns produtos aqui. Fiquei bem posicionado ali na busca ali no YouTube. Porque é um canal antigo, um canal meu... Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho vários canais. Então era um canal meu que tava parado aí, tá? Tem vídeo lá com milhões de visualizações. Inclusive, isso daí é uma estratégia que o Jefferson ensina lá no curso dele, que é o YouTube Rei 2.0. Que ele fala sobre isso, sobre como você anunciar em canais de terceiros. Anunciar sem publicar vídeos em canais de terceiros. E ele dá uma lista lá, inclusive, sobre alguns canais que cobram, né? E você grava um vídeo, ou se for que você não tem um canal do YouTube ou se tá começando um canal do zero. Você grava um vídeo, envia esse vídeo pra ele com o seu link de afiliado. E ele publica lá, por ser um canal antigo, um canal com milhões de visualizações. Seu vídeo acaba ficando ranqueado lá dentro do canal dele, tá? É esquema de parceria, tá bom? Inclusive, o link do YouTube Rei tá aqui abaixo também, que eu já mostrei no outro vídeo. Mas assiste o meu vídeo lá, mostrando como é que faz esse tipo de vídeo pra canais gringos aí, tá? Então, eu não mudei. O que que eu fiz? Eu só mudei algumas palavras-chave dentro da configuração do canal. Então, eu tô divulgando produtos em português e em inglês ali dentro. Como é um teste que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou passando pra vocês aqui como é que tá sendo. Mas eu já vi vários canais aqui em português, fazendo review lá. E um monte de gente tendo muito resultado. Inclusive, no grupo aqui, né? Do Jefferson aqui, do pessoal que é do treinamento YouTube Rei, né? O pessoal tá pegando bastante pesado nisso. E muita gente tá tendo bastante resultado, sabe? Divulgando mesmo em canais que são aqui do Brasil, divulgando produtos gringos. E depois, com o tempo, começa a ranquear lá fora também. Tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que eu faço pra poder validar, vamos dizer assim, a ideia de promover um produto, tá? Ó, então, você já tá vendo aqui na tela aqui, né? Um dos produtos que eu encontrei aqui, né? Agora há pouco, tá? Então, eu vim aqui em produtos... Isso aqui é uma das plataformas, tá? Que é essa daqui, ó, Digistore24, tá? Então, tem vários produtos aqui, ó. Que nem você pode vir aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Produtos digitais e produtos físicos. Eu coloquei produtos físicos. Vim aqui, ó, em Skincare. E aí, eu achei esse produto aqui bem bacana. Que ele mostra aqui, ó. Super popular. Você pode aqui ver aqui em traduzir, ó. Ó, super popular, né? Atualmente, nos top 10. As pessoas estão promovendo. Por que você não está promovendo? Então, eu vi esse alerta aqui e eu resolvi promover. Ó, ele é 49 dólares, né? De comissão. Então, vamos ver quanto que dá aqui, ó. É 49 dólares em real. Vamos ver aqui quanto que dá. Então, ó, 251 reais, né? Então, é disso que eu falo sempre, né? Eu falei nos outros vídeos aqui. O tempo que a gente vai levar para fazer um produto, um vídeo de um produto aqui do Brasil, é o mesmo tempo que a gente utiliza para lá, né? E aí, só que a comissão lá pode ser muito maior, tá bom? Então, o que eu faço aqui, ó, basicamente? Eu venho aqui, eu pego o nome desse produto aqui, tá vendo, ó? Gen Bottle, né? Para hidratação especial. E aí, eu venho primeiro aqui, ó, no Blue Trends. É para saber se esse produto está na tendência ainda, né? Está na vibe, né? E aí, eu colo ele aqui, ó. Ele já aparece até aqui, tá vendo, ó? E aí, o que eu faço? Aqui está para o Brasil, ele não aparece nada. E aí, eu faço dois testes aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Todo, no mundo todo, né? Porque essas plataformas que vendem, ó, tá vendo? Então, já tem aqui, ó. Então, ele mostra aqui, ó. No Reino Unido tem bastante busca e aqui nos Estados Unidos, bastante busca. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui agora Estados Unidos. Vamos colocar aqui, ó. Estados Unidos. Olha lá, está vendo, né? Então, ó. Tem bastante busca lá. O pessoal está buscando. Ele tem uma tendência aqui, ó. Sempre vende. É um produto que está sempre vendendo. Então, o produto já deve ser bem conhecido lá, tá? Então, você usar o Google Trends não só para produtos... É... Ó, no Reino Unido, vamos ver, ó. No Reino Unido, ó. Tem mais buscas ainda, tá vendo, né? Então, compensa fazer um vídeo review para esse produto aqui, tá? Segundo aqui no Google Trends, né? Aqui eu já validei no Trends. Agora, eu venho aqui também, ó. Aqui no vídeo é aqui, tá? Que é o mesmo da extensão que a gente utiliza. Eu utilizo ele também para ver a quantidade de palavras-chave, né? Busca de palavras-chave. Eu venho aqui, ó. Em palavras-chave. Aí eu colo ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter busca. Olha aqui, ó. Tem 18.327 buscas mensais, tá? E aí tem as variações dele, ó. Genbito Review, né? Esse aqui, Genbito Review, é como as pessoas lá procuram sobre review de produtos, né? E aqui no Brasil a gente procura, né? Tal produto funciona, tal produto é bom. Lá eles costumam digitar a palavra review na frente, né? Então aqui, ó. Genbito Review, ó. O nome total do produto, ó. Para especial hidratação, 8 mil buscas também. Então com certeza eu vou fazer um vídeo sobre esse produto, tá vendo? Ó. O nome inteirinho, ó. Do jeito que tá aqui dentro da plataforma, ó. Ó. Do jeito que tá aqui dentro da plataforma, ó. Inteirinho. Já tem busca. Por quê? Por que que eu descobri isso? Porque aqui no Google Trends, aqui, ó. Ele mostra que já é um produto conhecido há bastante tempo aqui do pessoal, tá vendo? Já pelo menos um ano aqui, é de um ano, né? O ano inteiro as pessoas mantêm buscas dele. Então compensa fazer um vídeo desse daqui. Como eu disse, se você não sabe como é que faz vídeo por esse tipo de produto, tem o link aqui abaixo pra você assistir o outro vídeo que eu fiz. Tá bom? Então vamos lá agora pra outra plataforma. Outra plataforma aqui é a ClickBank, né? Então a ClickBank também eu utilizo, eu faço basicamente a mesma coisa, mas vamos encontrar um outro produto aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Em Afiliar Mercado. Você vê que não tem vendas ainda aqui, tá? Eu não tenho vendas. Inclusive eu fiz pouquíssimos vídeos da ClickBank. Eu tô fazendo mais aqui da Digistore, né? Porque a ClickBank, eu acredito que tem até... Como ela é mais antiga, tem mais concorrência, inclusive os produtos. Aí existe duas formas aqui pra você fazer, né? Principalmente você que é novo aí no mercado. Você vem aqui em Top Offers, né? Que é Top Ofertas. Você vai achar produtos aí com muitas buscas, mas tem muitos afiliados fazendo também. Eu gosto de vir aqui em New Offers, que eu montei lá na Hotmart, né? Produtos recentes. Na Monetize também tem lá os produtos recentes. Eu sempre gosto de vir aqui pra encontrar novos produtos, porque aí você consegue muitas vezes ranquear primeiro que os tubarões, né? Então você chega primeiro, ranqueia ali, depois quando as pessoas começarem a fazer, quando você chegou primeiro, seu produto vai ficar ranqueado ali, tá bom? Outra ideia, tá? Você que tem aí canal, às vezes você tem um canal aí de notícia, um canal de futebol, que você conseguiu bombar esse canal aí e chegou lá na hora de aprovar a monetização, foi reprovada por conteúdo reutilizado, por alguma coisa assim, você pode vir aqui, ó, e começar a monetizar dessa forma aqui, tá? Eu vou te mostrar aqui, quer ver, ó? Então vamos ver esse daqui, ó. New Offers, vamos procurar aqui um produto. Ó, esse Ocu Prime aqui, ó. Ó, Ocu Prime. Ó, R$130, tá? Olha esse aqui, ó. ShinkX, R$169,80. Vamos ver quanto que dá isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. É R$130,00, é isso? Vamos ver aqui quanto que é mesmo. Um é R$130,00, outro R$169,00, né? Ó, R$130,00 em real. Cara, R$667,00, né? Fica aqui que eu vou te falar por que eu tô te falando isso. R$169,80. Vou colocar aqui, ó, R$169,00. Ó, R$169,00. Ó, R$868,00. Sabe por que eu tô te falando isso aqui? Porque é o seguinte, ó. Muitas vezes você fica se apegando, eu já falei várias vezes aqui no canal, fica se apegando à monetização do AdSense, né? Ah, eu quero monetizar, eu quero monetizar. E aí, quando você chega lá nos mil inscritos e nas 4 mil horas, você vai perceber que aquilo ali não é o suficiente pra você ganhar dinheiro. Cara, e pra ser bem sincero pra você, ó. Você que monetizou um canal agora, você chegar a receber R$868,00 em um mês, vai demorar um pouco, tá? Vai demorar um pouco, porque, a não ser que você consiga aí, pegar dois, três vídeos e bombar, né? De novo aí, viralizar um assunto aí, alguma coisa assim. Mas não é a realidade de todo mundo isso, tá? Então, pra você receber algum valor no Google AdSense, pra você receber o pagamento, você tem que atingir R$100,00. E não é todo mundo que atinge R$100,00 no primeiro mês, tá? E os R$100,00 dá R$500,00. Vou colocar uma média aqui, na época que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, vale a pena, às vezes, você ter um canal aí e dizer, ah, não manda dizer não é de 6, cara. Seu canal já tá legal, já tá com uma autoridade bacana, com bastante visualizações, começa a pegar um videozinho ou outro aqui, ó. Criar um videozinho ou outro desse daqui, desses produtos aqui de review, tá? Não só de produtos da gringa aqui que eu tô falando, mas pode ser produtos do Brasil mesmo. Começa a colocar um reviewzinho ou outro dentro de seus canais. Eu tenho um canal assim de notícia, que de vez em quando, duas, três vezes por mês, eu jogo um review de um produto lá e ele fica ranqueado, porque é um canal que tem muita visualização, tem muita autoridade perante o Google e aí a gente consegue ranquear fácil, né? Vamos olhar esses dois produtos aqui, é só pra você ver, ó, produtos novos, a gente viu, né? A gente foi lá em Top Offers, New Offers, né? E vamos ver como é que tá, ofertas recentes, alguma coisa assim. Vamos olhar esse daqui, ó, Oku Prime, ó, vamos colocar aqui, ó, no Reino Unido não tem nada, né? Ele deve ser dos Estados Unidos. Eles vão colocar aqui, ó, Estados Unidos, vamos ver... Ó, é um produto novo, tá vendo? Então, ó, só pra você ver, é um produto novo. Começou a ter busca agora, tá vendo, ó? Então, vale muito a pena fazer um review de um produto desse, tá? Na verdade, esse aqui eu até já fiz, tá, gente? E, ó, vale muito a pena fazer o review de um produto desse daqui, ó. Tá no comecinho de tudo, o pessoal tá começando a conhecer agora. Então, imagina, você começa a fazer um vídeo, dois vídeos, seus vídeos começam a aparecer ali, quando esse vídeo ficar, esse produto ficar bem conhecido, você já tem um produto ali ranqueado no meio do bolo ali, você tá no meio do bolo. Vamos ver esse daqui. Esse daqui eu já fiz também, mas eu acho que eu não olhei aqui no Trends, eu só olhei a quantidade de palavras-chave. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver aqui. É, Estados Unidos. Ó, esse aqui também, ó, é um produto já conhecido, tá, ó. No Trends lá também, ele tá sempre na média aqui, o pessoal tá sempre buscando. Vamos ver agora ele aqui, ó, esses dois aqui, ó, esse aqui a gente vai olhar aqui, a quantidade de palavras-chave, ó, 4 mil, tá, buscas pra palavra-chave exata e aqui, ó, review, tá vendo, ó, isso aqui é algumas gominhas de mascar que tem, eu fiz, já fiz dois vídeos já pra esse produto aqui, umas gominhas de mascar, dá uma olhada, tem, ó, duas mil, não é, não, então tem várias, é, várias formas aqui, é, não, isso aqui já não é, né, isso aqui é do Filmora, é, mas tá vendo, ó, tem várias coisas que são variações na palavra-chave, que você pode fazer vídeo e ranquear pra várias palavras, tá, vamos ver aquele Oku Prime, quanto que é a busca dele, eu nem lembro agora, porque eu até já fiz vídeo pra ele, mas é só isso que eu utilizo, tá, eu olho lá no Trends, depois eu olho lá no planejador de palavras-chave, né, a quantidade de buscas e se casar os dois ali, os dois tiver, tiver uma tendência legal, é bacana fazer, olha isso aqui, ó, 20 mil buscas, nossa, eu nem lembrava disso aqui, viu, 20 mil buscas, e aí você olha aqui, ó, Oku Prime Real, né, Review Real, Review Sincero, né, Review Honesto, tá vendo, ó, Vision, Oku Prime Reviews, ó, 12 mil, tá vendo, ó, então vale muito a pena você fazer um review de um produto desse, tá, então se você tá com o canal aí parado, às vezes um canal que você tem em antigo aí, mesmo que esteja em português, sabe o que tem que acontecer, pessoal, tem que fazer que nem eu tô fazendo aqui, ó, você não pode ter medo de testar, aí, outro dia, ó, esse dia alguém comentou comigo assim, ah, né, mas você fez a configuração do seu canal tudo em inglês, eu falei, não, cara, eu só peguei o vídeo e pus lá, né, e aí agora eu tô mudando as configurações do canal que eu tenho aqui, eu já tô fazendo uns dois ou três canais, um momento que tava parado, quando eu tenho um tempinho, eu faço um review, que nem agora, eu vou fazer um desse daqui, ó, aí eu vou fazer e pôr em algum canal, se eu tiver algum canal lá que é de beleza, por exemplo, eu vou lá e pego e coloco isso aqui lá dentro, tá, coloco e deixo lá, deixo lá, porque conforme o tempo vai passando, daqui a pouco esse negócio aqui, é, é, ranqueia, ou o YouTube começa a recomendar, né, porque ele entende, que eu também falo de produtos em inglês, e aí começa a entrar vendas, e você vê que as vendas aqui são muito maiores, né, muito, é, a gente tá acostumado a fazer produtos, fazer reviews de produtos que a gente ganha 100, 150, aqui são 130, mas são 130 dólares, né, aqui você viu que dá 800 pau de comissão, imagina se fazer uma venda dessa por dia, tá bom, então, ó, o link do curso que eu tô fazendo tá aqui abaixo, que é o YouTube Rei, e também tem o link do vídeo onde eu mostro como você faz pra criar vídeos pra esse produto aqui, eu expliquei bem do básico, bem facinho, e é muito fácil de fazer, tá, eu tô testando outras formas de fazer vídeo comigo aparecendo, e eu vou mostrar pra vocês aqui também, tá bom, eu tô com a voz meio ruim, que eu tô meio gripado, pessoal, mas ó, eu tô fazendo vídeos, eu aparecendo mesmo não falando inglês, eu vou mostrar pra vocês aqui, se você quiser que eu mostre esse tipo de vídeo como é que eu fiz, comenta aqui abaixo, eu quero que você me mostre esses vídeos, sei lá, eu quero aprender a criar vídeos na gringa, comenta aqui abaixo, que aí eu trago mais vídeos pra vocês aqui, tá bom, um abraço, até a próxima, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra receber mais conteúdo como esse aqui, até mais, tchau, tchau.